Ao olhar novamente pela janela, João de Freitas observou que estava tudo muito escuro lá fora e que algumas estrelas brilhavam muito. Foi então que os tripulantes informaram a João de Freitas que acabavam de sair da atmosfera terrestre. Mas para entendermos melhor essa história, voltaremos à noite de 16 de julho de 1956. Doutor João de Freitas Guimarães estava em Caraguatatuba a serviço. Ao chegar na cidade, encontrou o fórum fechado, pois já era final de tarde. Após o jantar, João Guimarães foi caminhar pela praia, quando, por volta das 19 horas, parou para observar o mar. Nesse momento, um estranho objeto em formato discoide elevou-se do mar entre Ilha Bela e São Sebastião e pousou próximo a João de Freitas. Uma porta se abriu e desse aparelho saíram dois homens. De aspecto humano, loiros, de olhos claros, cabelos compridos e serenos. Ambos usavam um macacão verde, fechado nos punhos, nos tornozelos e no pescoço. Intrigado, João de Freitas perguntou aos dois se o aparelho tinha sofrido algum acidente ou se estavam procurando alguém. Como não obteve resposta, refez a pergunta em inglês, francês e italiano, sem qualquer resposta por parte dos desconhecidos. Através de gestos, os tripulantes insistiram muito para que João de Freitas entrasse no estranho aparelho. Ele aceitou e os três entraram em fila indiana na nave. Ao entrar, João de Freitas observou que havia um terceiro ser a bordo. A porta de entrada fechou-se e a nave decolou. O advogado sentiu um ligeiro mal-estar e foi até a janela. Foi quando observou que haviam gotas de água no vidro da janela. E perguntou, está chovendo lá fora? Foi então que um dos tripulantes respondeu telepaticamente que não se tratava de chuva, e sim do movimento produzido pela rotação da nave. E que aquilo era comum após deixar a atmosfera terrestre. Ao olhar novamente pela janela, João de Freitas observou que estava tudo muito escuro lá fora. E que algumas estrelas brilhavam muito. Foi então que os tripulantes informaram a João de Freitas que acabavam de sair da atmosfera terrestre. E já estavam no espaço. Doutor João perguntou várias vezes de onde vinham e não obteve nenhuma resposta. No entanto, obteve diversas informações. Algumas diziam respeito a um sistema contra-radiação que existia em torno da nave. A viagem durou aproximadamente 40 minutos. E doutor João de Freitas foi deixado no mesmo local de partida. Os tripulantes marcaram uma nova visita com o doutor João Guimarães no dia 12 de agosto de 1957. No mesmo local e no mesmo horário. Infelizmente, o caso tornou-se público. E doutor João Guimarães não compareceu na data marcada. Foram organizadas diversas caravanas para aquela data e para aquele local. Se eu fosse você, eu não iria a esse encontro. Pois terei lá dois caças à espera desse disco voador. Disse o coronel aviador coqueiro da FAB. Depois dessa conversa, doutor João de Freitas Guimarães decidiu não comparecer a um encontro. Na data marcada para o encontro, o objeto não pousou. E haviam várias pessoas no local esperando. Mais tarde, em entrevistas emissoras de TV, essas pessoas relataram o avistamento de um objeto discoide que surgiu por trás de Ilha Bela, passando sobre São Sebastião e que seguiu em direção à praia de Barra Queçaba. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto